clara é o mascarado dá um corte, dá um corte eita quer que é o palo, cara? Vai, bora! Olha, meus parceiros, voltamos, né? E o bagulho tá louco. Olha, as meninas do Tóquio. Vai subir 3 na 1.200. Por isso que o pai quer ter 1.200. Receba, abençoa, senhor. Vamos lá gravar lá. Gravar, bora! Bora, Rornetão. Nubank patrocina. Faz um vídeo rapidão. Não, suave, suave. Eita, Rornetão. Tá pegando borrachão, não, minha tropa. Ô, Zé. O ABS. Agora é o sempre que o velho que não conseguiu fazer borrachão. Agora é o sempre que você não conseguiu fazer borrachão, ui. ABS. Não deixa fazer borrachão, não, ui. Vamos voltar aí. Cadê o trambonho? Cadê o trambonho? Cadê o foguetão? Tá lá? Não, não, não. Já é. Já é. Ui. Tirar de giro. Cadê o trambonho? Eita. É o Mascara. Dá um corte, dá um corte. Dá um corte. Vem. Vai embora. Boa não, boa não. O Eric vende S1.000 S60. Boa não. Boa não. O European. É. Não. Boa. Será que você lançou? 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 Você lançou? Será que você lançou? Será que você lançou? Vai vai? Vai vai? Vai vai? Vai vai? Vai vai vai? Vai 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 vai...